O que vai ocorrer? Nós vamos ser vítimas da transição ou nós vamos desenhar a transição? E as cidades em transição resolvem desenhar a transição. Então, o nosso mundo pós-petróleo vai ser um de colapso e de catástrofe ou vai ser um de desenho, vai ser um que nós co-criamos. Essa é a grande questão. Quando nós pensamos em co-criar, nós começamos a trabalhar com esses ingredientes que eu vou estar apresentando para vocês. E dentro dessa proposta que é uma cidade em transição, uma cidade que consome muito menos energia e recursos que atualmente consome, a gente diminui essa necessidade de recursos naturais. E se ela for propriamente planejada e desenhada, na verdade ela pode se tornar muito mais resiliente, abundante e prazerosa que o presente. Então, na verdade, menos carros, você tem mais comunidade. as pessoas vão voltar para as flores. Nós temos quatro reconhecimentos fundamentais. E assim, vida com menos energia, baseada em combustíveis sócios, era inevitável. É melhor planejar para isso do que ser perdido de surpresa. Perdemos a resiliência de lidar com os choques energéticos. Nós perdemos ao longo dos tempos por causa da globalização, por causa do nosso modelo econômico. Tudo é super distribuído, que vem de um outro país, sendo que a gente poderia estar consumindo bioregionalmente. Nós precisamos agir por nós mesmos e precisamos agir agora. Todos os relatórios oficiais e semi-oficiais dizem que o único medo que nós devemos ter o medo de não fazer nada, postergar a ação não é mais uma opção para nós. Pode ser que tenha sido para a geração para trás. Para a nossa geração, nós não podemos postergar, a não ser que quisermos estar na história da humanidade como aqueles que sabiam, que tinham conhecimento científico, evidência científica e que não fizeram nada, continuaram no banquete dos mortos vivos. E o quarto, que ao liberar o gênero coletivo da comunidade, podemos desenhar formas de viver mais estimulantes, mais participativas, mais enriquecedoras e resilientes do que o presente. São importantes. Todos pertencem à mesma sociedade. Como é que é? Quem falou? Todos pertencem à mesma sociedade. E vários cadáveres espacial. Todos pertencem à mesma sociedade. Todas as pessoas têm capacidades diferentes e aptidões diferentes que... Todas as aptidões são necessárias e bem-vindas. Se eu sou engraxate, se eu sou cabeleireira, se eu faço pão, se eu sou arquiteto, se eu sou tecnocrata, se eu sou economista, o que eu for, traga a sua paixão, a sua singularidade, venha, porque nós precisamos de todas as habilidades para fazê-las acontecerem. Todas são bem-vindas. Quando se for na primeira intervenção IPA e economia virtual, quando uma pessoa nos escalões mais baixos, aqueles 10% e 1% do rendimento, se o rendimento aumentar, eventualmente diminuerão mais. Nos escalões do meio, se o rendimento aumentar, eventualmente procurar uma melhor casa, com mais sirena, mais piada, mais educação com os filhos, mais saúde, naquele 1% que tem 90% do rendimento, eles não conseguem viver mais, não conseguem ter mais piados, nem mais sirena. A única coisa que eles conseguem é investir. E isso tem muito a ver com o início desta crise e com o jornalizológico de produtos financeiros, dos derivados, dos derivados, dos derivados, dos derivados, dos derivados, da tal economia virtual, que nunca teria existido se não tivesse habito também da desigualdade, da distribuição do rendimento. Você apontou no calcanhar de Aquiles, da transição. Na verdade, o 13º ingrediente da transição que eu não dei, eu dei 12, é a empresa social. Sim, eu gostava, se calhar, de reagir ao comentário do companheiro lá ao fundo. Começando por aquelas histórias do jardim zoológico de produtos financeiros, mas um autêntico Kama Sutra de exceções aos deveres sociais de boa parte da sociedade e boa parte das empresas. A desigualdade é um produto, ou melhor, um subproduto. O meu argumento aqui, e o que me preocupa várias vezes neste tipo de discurso que podemos alimentar, que é interessante, positivo, etc., às vezes é um hiato, um guerra que eu percebo entre as micro-operações comunitárias de proximidade, muito interessantes, e uma preocupação planetária, global, cósmica, quase, quando às vezes o que é necessário também é um empenhamento republicano no espaço nacional. E neste caso o que está a acontecer, e não é para dizer que a minha prioridade é melhor que a vossa, mas neste momento o que está a acontecer é um ataque, é uma tripe de choque, é um desmantelamento do filamento, das filagrandas da civilização. Neste momento o que está a acontecer, neste país, no outro, em outros países. O meu argumento aqui é que é tudo muito interessante e é preciso, claro, que dentro desta casca do inseto já empadranido é preciso, claro, alimentar essa esperança que pode ter dentro para transformar a situação, mas também é necessário neste momento ter uma noção da história. E de momento em que estamos, e o que eu diria é que neste momento é preciso defender a cidadela. E não está nada assegurado o que é que vai acontecer. Eu gostaria de mais trabalho, de mais análise concreta, ao nível dos espaços que nós todos partilhamos aqui neste retângulo e outras que nos transitem, mas, por exemplo, sobre a implementação do memorandum da Troika, que impacto é que isto tem na nossa dívida ecológica? Que prioridades é que estamos a deixar para trás? Que custos é que isto tem para o futuro? Onde está esse trabalho? A questão da alimentação é nuclear, uma vez que nós temos, como nos foi dada a informação, e obviamente a maior parte das pessoas já tem noção disso, uma dependência alimentar muito grande. E, portanto, a questão da alimentação, a produção, para já, a falta de resiliência do país em termos de suprimento de alimentação, mas também o que se passa nos movimentos de transição, essa é uma questão, como disse a Meia muito bem, mas há muitos outros vetores que informam e que fazem com que o movimento de transição tenha interesse no sentido de expandir a consciência desses vários problemas, dessas oportunidades de mudança, que no fundo são promovidas através da expansão de consciência e da tomada de consciência. A transição não brinca, embora brinquemos muito na transição, celebrar faz parte do jogo e, portanto, a visão positiva passa por brincar também com os problemas, não no sentido negativo, mas no sentido criativo de descobrir a solução para cada problema. Nós somos aqueles que estamos à espera, portanto, nós não podemos estar à espera que alguém venha a fazer a mudança por nós. Somos nós que a temos que fazer a cada dia, com o aumento da nossa consciência dos atos, dos pequenos atos, que cometemos que passam no fim de março. Quem tiver interessado, o próximo curso de transição é na iniciativa de transição de Linda à Velha, no dia 24 e 25 de março.